Pessoal, a invenção hoje foi diferente, hoje eu inventei de dar uma de cuteleiro, fiz essa faca aí, nunca tinha feito, foi a primeira vez que eu fiz, aí ó, é de disco de arada, ela ficou com 7 polegadas e meia, 32 centímetros, da ponta ao cabo, nunca tinha feito pessoal, eu inventei de fazer hoje, deixei as outras invenção de mão hoje, dei uma de cuteleiro, aí ó, ainda deixei o nome aqui do disco, aqui ó, Tatu, aí, essa foi a invenção de hoje, safaca disso, dei uma de cuteleiro hoje, tem uma coleção aí, que vocês já viram, né, mas eu nunca tinha feito nenhuma, né, aí hoje eu, não inventei de fazer essa faca, tá aí a faca, isso ficou boa, né, pra ser a primeira, né, não se ocutei ler, nem nada, tá aí, um videozinho pequeno hoje, só pra, só pra não passar em branco no final de semana. E aí, tá passando o jogo do Brasil ainda mais, o Brasil tá ganhando, tá bom demais.